O brechó do futebol, além de vender camisetas antigas de times, é um bar que reúne os amantes do esporte. O Caderno 2 foi conhecer o local. Torcedor fanático, seja bem-vindo. O Caderno 2 está no brechó do futebol. Com o ambiente europeu, o bar preparado para receber os amantes do esporte acerta em cheio e já virou ponto de encontro entre os torcedores em dias de jogos. Para saber mais sobre o estabelecimento, conversamos com o André, o proprietário do local. A gente abre de segunda a segunda, todos os dias, sempre com um bom movimento. Mas na verdade o dia que mais enche, que é uma superlutação no bar, é em dia de jogo. E aí tem a sinuca, o fla-flu também. Tudo de acervo pessoal, para coleções de serviços que a gente tinha desde pequeno e tal. E um pouco de pesquisa de internet, as fotos mais legais. A gente achava na internet, copiava, depois imprimia e ia colando pelas paredes do bar. Não é à toa que o Caderno 2 inicia sua série de reportagens sobre bares temáticos aqui, no brechó do futebol. Em clima de Copa do Mundo, o bar mais futebolístico de Porto Alegre promete uma cobertura ampla para os fãs do esporte. Na Copa do Mundo, a gente vai abrir todos os dias, todos os 30 dias da Copa, ao meio-dia. Abrindo para o almoço, atendendo o pessoal desde o meio-dia até a uma da manhã, todos os dias. A maior atração fica por conta da loja, localizada no segundo andar do pub. Milhares de camisetas negociadas por torcedores encontram-se à venda no local. Aqui a gente compra, vende, troca camiseta de futebol. As camisetas, o único requisito básico, a única exigência é que a camiseta seja oficial, original e que venha em bom estado, para que possa ser repassada para outro colecionador. O estoque está sempre aumentando, à medida que o pessoal nos conhece, vem trazendo mais material. Muita gente vai casar e não tem espaço para dividir o guarda-roupa com a mulher. Mas de 2.500 a 3.000, seguramente. A loja agora está cheia e a gente tem um estilo de atendimento. A gente quer deixar o pessoal viajando entre as araras, entendeu? Então o pessoal precisa mais de liberdade. Não é aquele estilo de atendimento, está precisando de alguma coisa, não vai uma meinha, sabe? Tipo, não, a gente deixa o pessoal livre aí para escolher o que quer. Então, para lembrar, o bar abre todas as noites. Já a loja, de segunda a sábado, entre as 4 horas da tarde e 8 da noite. Aqui, o fã do futebol tem um espaço só seu.